Música Quatro policiais militares do município de Campos Novos receberam moções de aplauso da Assembleia de Santa Catarina na terça-feira, 17 de agosto Aprovada por unanimidade em plenário, a moção é de autoria do deputado coronel Mossellin e foi destinada ao cabo Maikiel Antunes e aos soldados Vinícius Charnovski, Edemilson de Andrade e Matheus Borilli No dia 25 de julho, os quatro agentes da PM participaram de uma operação que terminou com a morte de um homem que ameaçava sua própria família com uma pistola Eles foram numa ocorrência onde tinha um sujeito armado ameaçando a família Chegando lá, eles foram recebidos com um tiro 17 vezes, atiraram contra a guarnição E eles, numa ação já rápida e eficiente, conseguiram neutralizar a ação daquele sujeito que ameaçava não só a família, também os policiais e todos que estavam ao redor Então, por isso, nada mais merecido essa ação que eles botaram a sua vida em risco para proteger a sociedade Os policiais da 3ª Companhia do 26º Batalhão da PM chegaram ao local após o chamado de vizinhos e logo foram recebidos com disparos do agressor Em resposta imediata, os policiais buscaram se proteger e durante a troca de tiros balearam o indivíduo, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu Ele, com a intenção praticamente suicida, porque ele não se escondia, ele enfrentava a guarnição de corpo aberto A gente revidou e conseguimos neutralizar a ação dele, que ele acabou vindo ao óbito Segundo informações, ele ameaçava a própria família Era um cidadão que tinha um histórico de todo fim de semana efetuar disparos no bairro, um histórico meio agressivo E a gente foi recebido nessa situação, nessa ocorrência O comandante da 3ª Companhia do Batalhão, capitão Marcelo Macedo, informou que após a operação, os policiais envolvidos estão recebendo acompanhamento psicológico A gente não fica feliz com a morte de ninguém Infelizmente, foi o que a pessoa procurou e foi um fato que até os próprios policiais estão tendo acompanhamento psicológico Para suportar a dor de, com a ação deles, uma vida ter sido A gente não fica feliz com isso, mas infelizmente é o resultado do nosso trabalho